Beleza galera? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem diferente Vou mostrar aqui a Bima de uma forma bem ampliada Vamos falar assim, um raio X da 1338 Que na verdade é a 1328, tá galera? Ela aqui no site da fabricante, ela tá com o nome 1328 Pessoal, é o seguinte, eu fiz um vídeo aqui de manutenção da Bima E aconteceu de eu estragar alguns O-rings E aqui eu não sei qual são esses O-rings Principalmente esses O-rings aqui, ó Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui Esse aqui, tá? Deixa eu carregar aqui Esse O-ring aqui, tá? Tá vendo? Tá bem danificado E também esses dois aqui, ó Na verdade é esse aqui, ó Esse, 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 esse Pessoal, qual que é esse O-ring? Qual que é a medida dele? Pessoal, aqui na tabela, ó É o 28, tá? Que esses aqui, ó 28 É... Aqui também tem dois 28 e dois 28 Então são, ó Cadê o outro 28, ó Um 28 Dois Mais... Mais esses aqui são cinco Mais... Cadê, cadê? 28 Onde estão você? Aqui, ó Mais esses aqui, ó São sete O-rings Com a medida Com o código 28 São a mesma medida Pessoal, qual que são esses O-rings? Quais são as medidas dele? É o... 16 por 3, tá? É... Eu fiz a medida Peguei um original E fiz a medida com o paquímetro Então é 16 por 3 Na época, pessoal Eu não consegui encontrar esses O-rings Mas depois eu comprei No Mercado Livre Comprei um kit Que já vem em todas as numerações De 3 milímetros Do 3 milímetros por 3 Até o 28 por 3, tá? Então tinha É... Também o O 16 por 3 Só porque Pra quebrar galho Eu usei um outro O-ring Que serviu também Que é o... Anel de vedação Da borracha Pino do empuxo, tá? Da... Da CG Que é 15 por 3 Também serviu É... Outro O-ring, pessoal Que estraga muito É o de código 11 Pessoal, e como é que eu descobri Qual que é esse O-ring? Primeiro que eu usei o paquímetro E depois Eu fiz uma pesquisa aqui Nesse site Aqui E olha só Esse aqui, pessoal, ó É o código 11, tá vendo? 13, 38, 11 Olha só 11 Então O que que significa? Significa que é O 9 por 5 9,5 por 2 Então o O-ring, pessoal Lá daquele cano Lá daquela parte Onde vocês É... Sempre estraga Quando vocês puxam o cano Que não toma cuidado E na hora de colocar Não coloca Uma... Uma graxa silicone Ou um óleo silicone Sempre vai cortar É... Pessoal Outro O-ring Que estraga muito Esse é campeão Para estragar Esse aqui Do pino municiador, tá? Esse O-ring Aqui, olha só O código Código 17 Vamos olhar aqui Qual que é Na tabela É... Tá aqui, né? Ops Voltar Olha só 17 13, 38, 17 3,5 por 1 Pessoal É... Eu usei Na manutenção Que eu fiz Como eu não tinha O código Eu não tinha O 3 Não tinha O 3,5 por 1 Eu usei O 3,5 por 3,3 por 1 Serviu Não deu Não deu vazamento É... Então assim Para vocês Que querem Fazer a manutenção E não sabe Qual o código Entra lá no site Aí vocês ligam Na assistência Olha, eu queria a peça É... Código 38 Vamos falar Qual que seria? Seria o... O manômetro aqui Né, galera? Galera É outra coisa também Pessoal A minha estragou Essa peça aqui Estragou o conjunto Da válvula de enchimento Eu fui E fiz uma... Uma... Entrei em contato Com a HN Eles fabricaram A peça idêntica Depois vocês acompanham O vídeo aí É... Abraçadeira também A minha é de alumínio Que é a Código 31 Então pessoal Ela está aqui Revelado para vocês Quais são os ordens Que mais utilizam Quais são as medidas E para quem tinha dúvida Como que era O supressor da abima Está aqui também Tá? Então é isso aí galera É... Quem gostou Dê um joinha Compartilha Vamos ajudar aí O canal a crescer Para a gente trazer Mais conteúdo Que agrega Aí para todo mundo Então É isso aí Valeu E fica com Deus Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto